Sextou e mais uma vez ele chegou, pois é, em homenagem a Le Oliveira, o decreto animal dessa semana vai especialmente a você aí que tá igual a um crocodilo, sem comer há alguns meses, porque essa noite vai ser a noite do camarão, só pitu, porque eu não sou o cão selvagem africano Mas essa noite eu vou dar uma vomitada, porque hoje a minha língua tá mais ligeira do que a de um camaleão Então vem com o bonde dos primeiros tetrápodas, barra nossos ancestrais, com o Panderictis, Tiktalic, Acantostega, Ictostega, eu e ele Animalia! E aí